Meus amigos, e também sábado agora estive presente num evento super legal. Mais saúde todos juntos contra a obesidade. Juntamente com grandes amigos, esse evento está instituído no calendário oficial do município de Cascavel. Fiquei muito feliz com o doutor Allan, doutor José Henrique, Márcia Dallacosta, Noris Marquês, da décima regional, a Josane Biazek, a Cáime Brabante, a Cláudia Felicete, Gustavo Nakayama, representantes da décima regional, Secretaria de Esportes e Cultura. Então foi um evento muito legal, festivo, com várias instituições. E é claro que mesmo nesse momento eu não podia deixar de prestar lá a nossa homenagem, entregar uma placa ao doutor Allan, a todos os amigos, porque é importante eventos como esse que fomentam a qualidade de vida, a saúde, a atividade física, esportiva, a prática esportiva todos os dias. Então é um evento muito lindo, lá no Silo Nage, que eu fiquei muito feliz. E também, com isso, uma indicação nossa, a 670, que é indicando também aqui uma alimentação saudável, colocando aqui que nós encaminhamos ao senhor, o chefe do Poder Executivo, o Donaldo Paranhos, encaminhando o projeto de lei à Câmara Municipal, um decreto pedindo então todas as compras da administração pública, direta e indireta, a aquisição dos seguintes alimentos. Que, na verdade, nós possamos inibir os refrigerantes, sucos artificiais, bebidas adoçadas, aditivos alimentares, sintéticos, adoçantes, que nós colocamos agora uma alimentação com qualidade. Seria aí a questão da saúde com frutas, que possamos fazer os nossos coffee breaks com frutas, com os nossos jovens, nossas crianças possam ter alimentação saudável, nos CEMEIs, nas escolas, educação infantil, que isso é um avanço. Então, com isso, nós teremos melhor qualidade de vida. Então, indicação nossa, que o prefeito falou que já vai ter uma escola municipal sendo atendida e assistida nesse feito. Então, parabéns. E esse é o caminho certo. Educação alimentar, esportiva, saúde e qualidade de vida. Dessa maneira, possamos avançar mesmo. Menos açúcar, mais qualidade de vida, mais esporte. Trabalhando isso nas escolas. Então, parabéns. Esse é o nosso trabalho. Parabéns, doutor Allan, toda a sua equipe, então, envolvida nesse evento que já é referência no Brasil inteiro. E, para mim, é uma grande honra instituir, então, no calendário do município, o projeto Mais Saúde, todos juntos contra a obesidade. formular, formular. Então, parola estamos aqui. Trove, lembro que nós falamos aqui. Vamos lá.